Eu sou orientadora do 7402 de Sama Baia. O ato de hoje é para essa injusta situação que teve na quarta-feira com nossos amigos que foram atrás da luta sobre salários, somos direitos, somos nossos direitos de ir e ir, o que é a justiça de ir nesse momento. Então nós queremos acreditar a caminheta, a caminheta, a caminheta, a caminheta, e a chance que fosse dever para a Cátia do Direito e nos comunizarmos os professores do menor. Muito obrigada.